E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS Word AV8B, na de ataque. Vamos fazer mais um vídeo aqui de queijoando, só que eu vou fazer de uma maneira diferente. Em vez de fazer o círculo e dar a volta, já vamos fazer uma aproximação direta e pausar. Vamos ver como é que se comportam os controles e aquela coisa que quando você está acostumado a cabeça fazer uma coisa e faz de outra maneira diferente. Vamos ver como é que se comporta aqui. Desculpa aí. Aproximação direta, praticamente. Olha lá. Vamos configurar o principal. Tacão. Isso aqui eu não preciso. Beleza. Vamos baixar para 600. Já vamos ligar a nossa amiguinha aqui. Já vamos ligar a nossa amiguinha aqui. Abaixa tudo. Bocação. 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 Tá vendo essa medida aqui no Rode? Vou dar um... aqui ó, onde eu tô colocando o mouse FPM Essa é a velocidade que você desce na embarcação Ela não pode ser mais de 300, viu? Vou dar um zoom ali pra vocês Aqui ó FPM, a velocidade que você desce até tocar na embarcação Ela não pode ser mais de 300 É, agora não tem som na cara não Teve um vídeo que eu postei aí A embarcação era parte da manhã A embarcação tava indo direto pro selfie Falei, ai, ai, ai Falei, dá vontade de cortar a perna do capitão que fez isso Vamos colocar 60 E dar uma estilingada aqui Pra o vídeo ficar bem costinho Case one Na perna final Vamos dizer assim, né? Vamos colocar 70 75 Vamos alinhar com as luzes de aproximação da embarcação Um pouquinho pra direita Eu tenho a mania de falar Em vez de falar direita, falar esquerda aqui Que eu não sei porquê Eu acho que em um dos vídeos eu falei besteira E eu acho que eu nem corrigi Espero que o pessoal não ache ruim Olha lá Esse mané não sabe o que é direita Nem o que é esquerda Pera aí Vamos subir um pouquinho 80 Abaixa o nariz Que ele vai pra frente Olha lá Corre que nem um quave Você puxa a orelha dele e ele para É igual helicóptero, pessoal Pra quem já pilotou o helicóptero, né? Aqui no DCS não tem muita opção Se bem que tem, né? A única coisa que eu pilotei aqui Foi o K-50 Tem aquele helicóptero francês gazelo Joguei dinheiro fora, filho Não consegui, filho E pelo que eu sei até hoje Eles não terminaram aquele trem, filho Agora eu tô esperando o Apache Vamos ver Disseram que no mês de Final do mês de Mês dois Ou seja, fevereiro Iam colocar pré-venda Eu não sei que dia que eu vou colocar esse vídeo Então Vamos conversar menos Vamos adiantar ler Que eu tô baixo E tô Muito longe Vamos pausar Vamos pausar esse bicho aqui Tá baixo Vamos subir um pouquinho Tá baixo Vamos subir um pouquinho 80, 82 Vamos nos aproximar com o bocal em 82 Estamos alinhado Praticamente Eu estou baixo Mas vou tentar subir um pouquinho aqui Vou começar a frear ele Estou com 38 37 36 Continuo Vamos continuar pra frente Tô baixo ainda 33 90 100 de altura Vamos tentar parar aqui Estabilizado Parado Beleza Um pouquinho pra frente Um pouquinho pra frente Agora pra direita Direita Bem devagarzinho Direita Bem devagarzinho É É É É Como diz o outro Ainda não tá em cima da linha não Mas tá bom A ideia é só mostrar a aproximação final Isso é desculpa né pessoal Isso é desculpa É pra ficar no meio da linha assim Enquanto não ficar no meio da linha não tá bom Olha lá A posição já tá boa Nessa área aqui A vaga 8 Como diz o outro Esquece de dar o joinha não pessoal Não esquece de assinar o canal Que zoando Se real Valeu Fui Fui Fui